Olá, meus amigos da RBA. Estamos vivendo uma nova era, não há como contestá-la. Os mais velhos, grosso modo, estão vivendo isolamento social, solidão e desamparos de toda sorte, especialmente financeiro. Desamparos sociais, financeiros. Muitos querem, sonham com a aposentadoria imediata. E aí eu estava lendo sobre Natália Timber, atriz brasileira, 95 anos. E Fernanda Montenegro, atriz brasileira, consagrada, 94 anos. As duas estão no palco, uma num teatro, outra em outro, interpretando peças. Por quê? Precisam de dinheiro? Não. Elas têm muito dinheiro, ganharam ao longo da vida, mas estão envolvidas num trabalho de continuidade, de propósito existencial. Eu leio aqui, por exemplo, anotei. Pessoas de todas as gerações estão se unindo em torno do desejo de trabalhar menos na Europa. Querem trabalhar menos. Já trabalham um pouco, querem trabalhar menos. O trabalhar menos, que pode ser, pelo juízo de muitos, uma vantagem existencial, é uma da nação. O que eu quero deixar claro, e mais uma vez, é que nós temos que casar com o nosso trabalho, uma ciência, uma arte, seja o que for, por um propósito e não por ganhos financeiros. Claro que o dinheiro faz parte do jogo da vida, mas não pode ser o jogo em si mesmo. E aí, fico lendo também, eu guardo isso nos meus arquivos, sobre uma participante dos Jogos Olímpicos. Ela nasceu na China, se chama Zying Zeng. Zying Zeng. Mas, há 35 anos, ela se mudou para o Chile, Santiago do Chile, adotou o Chile como a terra dela e disse que hoje ela é mais chilena que os chilenos. Ela tem 58 anos, disputou os Jogos Olímpicos no tênis de mesa, 58 anos. Para muitos, uma senhora idosa, que tinha em casa fazendo pastel, estava nas Olimpíadas. Quantos e quantos e quantos não sabem, desconhecem e se surpreendem? 58 anos nas Olimpíadas? Sim. E nas Olimpíadas da vida, não há idade. Há amor, propósito, missão existencial, que é um compromisso nosso com a vida, com nós mesmos, para a felicidade.